Agora sim, a reportagem 2015 mal começou e o Rio de Janeiro registrou a primeira morte de PM no ano e um PM em serviço. Ele será enterrado hoje à tarde ao corpo do policial militar da UPP do São Carlos, que morreu em um tiroteio na comunidade. Um suspeito também foi ferido e não resistiu. Veja na reportagem de Eduardo Oliveira, que foi até o local onde tudo aconteceu. Confira. Os vídeos foram gravados perto onde houve o confronto. O clima é de tensão. Moradores cercam viaturas da PM e chegam a invadir um dos veículos. Repare, a imagem é forte. Em uma das viaturas está Maurício Monerar, enrolado no cobertor. Não é possível saber se ele ainda está com vida. Morro do São Carlos, quatro e meia da tarde. Uma equipe de policiais militares fazia um patrulhamento nesta localidade conhecida como Largo da Bica, quando foram atacados por bandidos fortemente armados. Eles reagiram e o pior aconteceu. As marcas do confronto ficaram espalhadas por todos os lados. Sangue no chão e paredes crivadas de balas. O soldado Caio Robson da Silva Lins, de 27 anos, foi atingido na cabeça. As marcas na viatura são a prova da violência. Pelo menos quatro acertaram o carro. Maurício Monerar, que você viu no começo da reportagem, teria, segundo a polícia, envolvimento com o tráfico. O soldado é o primeiro PM morto em serviço este ano, depois da carnificina registrada no ano passado, quando 117 morreram. Uma conversa entre PMs mostra a tristeza dos amigos logo após a confirmação. Caio estava na polícia desde 2012. Ele chegou a fazer um estágio no BOP. Segundo os amigos, era um policial preparado e bem treinado. O PM era casado e deixou uma filha pequena. Falha do projeto de pacificação? Falta de controle? Perguntas sem respostas e uma tropa cada vez mais desmotivada. De coração, não sei se é um lugar que vale a pena ser lutada, não. O que o Estado, quem nos comanda, daqui a pouco se ele chama pra gente, mano. Ele!